Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá mais ou menos, tô muito ruim ainda da minha garganta, não tem jeito de melhorar agora essas trocanças de tempo, mas enfim, hoje eu venho fazer um vídeo aí pra vocês, mostrar 20 espécies de suculentas pilosas. Você sabe o que é pilosa? Se não sabe, fique aí nesse vídeo, me acompanhe, já vai se inscrevendo, já vai deixando um like, pra você que não me conhece, está chegando agora, eu sou a Ciane Moraes e você está no canal Flores do Meu Jardim. Gente, então assim, as plantas pilosas, são essas plantas aqui ó, que tem a folha peludinha, por isso são chamadas de pilosas, ou pra quem não sabe, é as folhas peludinhas. Então essa aqui, começando por ela, que ela tá maravilhosa, é a minha Kalanchoi Berrarensis Fang. Ela tem essas pipoquinhas aqui ó, que é bem característico dela, por baixo das folhas, essa aqui tá bem maior. Ela tá uma planta bem gigante, tava lá na minha estufa, e agora veio aqui pro jardim, porque a estufa tá muito cheia. Ó, tá plantada aí em um balde de tinta, não, é de massa corrida, olha ali, é um balde de massa corrida, tá bem bonitona ó, viu como não quer dizer o vaso né, o que importa é a planta estar saudável. Então, começando aqui, é a primeira planta da folha, das folhas peludinhas. A segunda, é, vou mostrar essa aqui, que é a Kalanchoi Colher de Cobre, conhecida como Colher de Cobre. Ela tem um outro nome, que é bem complicadinho da gente falar, não vou passar a ideia dela, deixa eu ver aqui, se tem como eu ler isso aqui. É Hildebrandt, é, Kalanchoi Hildebrandt, mas conhecida popularmente como Colher de Cobre. A folha dela, gente, não é que seja bem peludinha como aquela, mas é uma folha diferenciada também das demais suculentas. É uma folha também bem aveludadinha. Também tá aqui no jardim, ó, ela tá uma enorme de uma colherona, né, ela tá muito linda. Então, essa é a segunda. Terceira, claro que as colheres de prata. Olha o tanto de colheres de prata. As colheres de prata, elas têm as folhas assim, ó, menorzinhas, mas também são aveludadas. É bem aveludadinha, não é peluda como as demais, que eu vou mostrar depois. Mas não deixa de estar na lista, então, das suculentas peludinhas. E aqui, ó, já vou aproveitar e mostrar essa. Ela não tá tão bonita, saiu a floração dela. É uma Equeveria Pulvinata Hub Blush. Já saiu a floração e ela tem que ficar mais vermelha. Só que aqui, onde que ela está, não pega tanto sol. Mas olhem, as folhas dessa aqui são bem peludinhas. É uma plantinha bem bonita. Então, essa seria a quarta, né? Outra Calanchoi. Essa aqui é a Calanchoi Milote. Tá gigante, gente, ó. De longe, ela tá num vaso bem grande. Ela tá uma árvore. Repartiu ela em várias mudas. E essa tem as folhas bem, bem aveludadas, ó. Olha ali, dá pra ver os pelinhos, né? Ela é bem aveludada. O formato da folha dela também, ó. Uma folha parece de outono, né? Bem bonita. Então, essa é a quinta. A Calanchoi Milote. Que, inclusive, logo estará em floração. Sexta, tem a Calanchoi Berrarte. Também tem as folhas bem peludinhas. Eu acho essa aqui um pouco parecida com as orelhinhas de gato. Mas não deixa de ser parente, né? Elas são próximas. Essa aqui, ela tem um leve marronzinho, ó. Mais pelo meio. Depois eu vou mostrar as orelhinhas de gato pra vocês verem que é bem diferente. Ah, eu estou falando porque às vezes chega a gente aqui e me pedem se ela é a orelha de gato. Mas não, gente. Essa aqui é a Calanchoi Berrarte. Também ela é peludinha. Então, essa é a sexta. Aqui eu tenho outra Calanchoi, conhecida como colher de pedreiro. Também é Calanchoi Berrarenses. Aquela que eu mostrei com as pipoquinhas por debaixo das folhas é a fangue. Essa aqui eu conheço só por berrarenses. Aí a folha dela parece mesmo uma colher de um pedreiro, ó. Ela está até suja porque ela está aqui fora dela. Ela pega o pó e está chovendo direto e ventando. Inclusive, estou gravando esse vídeo agora cedo porque a tarde vai vir chuva de novo. Está bem bonitona. Estão todas aqui no meu jardim. Então, essa é a sétima, se eu não estou esquecida, perdida aí. Das folhas peludinhas, as pilosas. E aqui do ladinho eu já vou mostrar essa. Que é a minha Calanchoi Soldier Chocolate. Ou seja, soldadinho de chocolate. Olha que bonita. Ela é bem marronzinha. Essa também é bastante confundida com as orelhinhas de gato. Mas essa é o soldadinho de chocolate. Porque ela é bem cor de chocolate, ó. E ela é bem beludinha também, as folhinhas. Então, essa aqui é a oitava. Acho que é isso, né, gente? Nona, agora sim. A Calanchoi Tolmentosa Orelha de Gato. Essa aqui sim, ó. Ela não é tão chocolate como aquela outra. E as folhas dela são mais largas. São mais gordinhas. Da Soldier Chocolate é mais estreitinha. Essa aqui é maior. E ela dá as mudinhas também, assim, no tronco, ó. E se faz as mudinhas por folha. Ou por estaquias. Que nem essas mudas aqui, que tem aqui embaixo, ó. Eu destaquei todas desse tronco aqui. E fiz as mudas aqui pra poder encher mais o meu vazinho. Mais uma folhinha que se a gente pôr também em cima da terra. Ela brota bem facilmente. As demais Calanchois que eu mostrei, eu esqueci de mencionar também. É assim. É, se faz mudas por folhas ou por estaquias. Então, essa é a Calanchoi Tolmentosa Orelha de Gato. É mais uma peludinha. Essa é a nona. Aqui eu tenho a Equeveria Paula. Vou mostrar como a décima peludinha. Ó, vou aproximar o celular. Olha aqui, gente. Estão vendo os pelinhos nas polinhas? Que coisinha mais bonita. Ela tá um pouco judiadinha. Ela estava com coxonilhas. Eu tratei dela. Mas ela tá vindo bonitinha. Em vista do que ela já sofreu, já passou. Essa é a Equeveria Paula, então. Com as folhas peludinhas. É a décima. Décima primeira. As minhas patinhas de urso. Olhem, gente. Que coisa mais linda. As patinhas de urso. Elas ficam assim, nessa tonalidade. As unhas bem marcadas. Expostas ao sol. Sem sol. Ela fica somente verde. E não fica com essas unhas assim, ó. Olha. Bem certinha a marcação. Bem vermelhinha. Olha que coisa mais linda. Gente, ela é pontudinha também, essas unhas aqui. Ela está com essas manchinhas brancas. Porque eu passei o sercobim. Porque como ela fica aqui no tempo. Ela pega chuva direto. Como tá chovendo direto. Eu percebi que ela tava fungando algumas folhas. E amarelando. Olha aqui, ó. Então, é bom a gente tratar. Inclusive, depois eu vou recolher. Porque ela pegou muita, muita chuva. Dizem que as patinhas de urso não podem molhar as folhas. Que quando for regar. É... Tem que regar ao redor. E cuidar pra não molhar as folhinhas. Mas, gente. Isso vai da adaptação. As minhas ficam no jardim. Claro que chuva arada demais. Como tem sido aqui pra nós. No Rio Grande do Sul. Eu não sei como está aí no estado de vocês. Mas, pra cá tá chovendo. Chovendo assim que... Tão mandando de baldes lá de cima, gente. De tanta água. Então, aí não tem quem aguente, né? Por isso. Mas, não que seja mal. Que vai afetar as suas patinhas de urso se molhar. Porque, ó... A chuva, ao contrário de fazer mal. Ela faz é bem. Porque elas estão gordinhas. E eu já vi gente reclamando que tem elas magrinhas. Isso aí é falta de uma chuva. Porque a chuva contém vitaminas. Olha que maravilha. Uma baciada. Então, essa aqui é uma plantinha pilosa. Muito fofa. É a décima primeira. Décima segunda. Eu tenho essa tradescântia. Conhecida como telha de aranha. Ó, gente. Se não aparece mesmo. Que uma aranha passou e deixou as telhas por cima, né? Pena que as florzinhas delas estão fechadas. Porque cedo, ontem, quando eu olhei, estavam bem abertas. São muito fofinhas. Muito delicadas. Está plantada em um tronco. Deixa eu aproximar. Ó. É um tronco. Ela está plantada aqui. E as folhas delas também são aveludadas. Ó. São peludinhas. Ela é uma suculenta pilosa. Então, essa é a décima segunda aí da nossa lista. Aqui tenho mais uma hub blush. Mas como eu já mostrei, não vou pôr na lista. Mas, ó. Essa aqui está mais colorida. Porque aqui pega mais sol. E também deu flores já. Décima terceira. Equeveria coxínea. Olha que linda, gente. Ela tem as folhas gordinhas e peludinhas também, gente. Deixa eu tentar aqui, ó. Focou. Ó. Dá pra ver que tem os pelinhos, né? Bem bonitinha. Também se faz por as mudinhas pelas folhas. Ou essas hastezinhas aqui, ó. Que a gente chama de escapo. Isso aqui também se torna uma muda. Então, essa aqui é a Equeveria coxínea. É a décima terceira. E atrás dela, porque aqui é um arranjo. Eu tenho essa outra ali, ó. Essa aqui parece uma aranha, né? É a Equeveria cetosa diminuta azul. Olha, gente. Que coisa mais linda. Tem gente que arrepia no ver isso aqui, né? Mas eu não dou bola. Olha. Eu acho linda. Acho linda mesmo. E tá vindo lá do ladinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tá vindo um bebezinho. Ali, ó. Aqui. Tá vindo um bebezinho. Olha, essa ali sim dá pra representar bem as peludinhas. Olha a minha cesta de longe. Eu vou mostrar por completa. Elas estão aí todas em um arranjo. Coisa mais linda desse mundo. Décima quinta plantinha. Tem a Kalanchoeira e Ofila. Parece ao gordão, gente. Olha. Bem branquinha. Bem fofinha. Bem peludinha. Olha que coisinha mais linda. Essa mocinha. Ela me deu um trabalho pra cuidar dela. Ela foi meia chata comigo. Mas aí, tá viva, ó. Faz tempo que eu tenho. Faz um ano, dois. Por aí que eu tenho. Fiz várias mudas. Era pra ter mais. Era pra tá maior. Mas eu fiz mudas e vendi. Agora não vendo mais. Porque senão quando vê eu fico sem, né? E ela tem essa característica dela aqui, ó. Que são as raízes aéreas. É normal dela. Ó. Tá aí nesse vazinho bem fofinho. Décima sexta. Vindo aqui pro ladinho. Plantada em uma lata aí de Natal. Olha que bonita. Tudo se aproveita. Eu tenho meu eônio tabuliforme. Um eônio das folhas peludinhas, ó. Olha quanto pelinho. Ele é conhecido como tapetinho. Ó, ele parece mesmo um tapetinho. Esse aqui me deu um pouquinho de trabalho também de cultivar ele. Porque eu não sabia como cuidar do que que ele gostava. Até que eu aprendi aí com a Jaque. Que ela tem o canal também. Que eu tô sempre mencionando pra vocês. A Jaque me disse. Ciane, ele gosta de muita água. E ele gosta, assim, de um pouco de sol, né? É meia sombra. Então, aonde eu aprendi. E ele cresceu. Porque quando eu comprei, ele era bem pequititinho. Então, ele deu uma crescidinha aí, ó. Uma esticada. Então, esse é o décimo sexto. Décima sétima suculenta pilosa. Eu vou mostrar essa lindinha. Que eu não poderia esquecer dela. Olha como ela é lindinha. É a minha equeveria pulvinata frost cristata. Ó, gente. Ela é toda cristatinha. Fazia muito tempo que eu tava procurando. Consegui uma mudinha bem pequititinha. Ó, ela tá bem desenvolvida. Olha como ela é bem cristata aqui, ó. Olha que linda. Cristata, gente. Isso aqui, ó. Quando é um caule só. E as mudinhas, as folhinhas lá, tudo em cima, ó. Formando, parece uma cristinha, né? Parece a crista de um bichinho, de um galo. Olha que bonitinha. E ela é bem fofinha, ó. Toda peludinha. Tá aí numa latinha também de Natal. Eu adoro. Adoro, adoro. Amo ela aqui nessa latinha. Coisa mais linda. Décima oitava. Eu tenho essa crássula atropurpúria. Essa crássula também, gente. Olha. Ela é peludinha, ó. A veludadinha. E aqui vai sair florzinhas. As florzinhas delas são bem delicadinhas. Bem miudinhas. Ó. E ela também. Ela tem as folhas miudinhas. As mudinhas dela eu já fiz por estaquias. Por folhinhas eu nunca tentei. Mas não sei se dá. Acho que dá. Mas eu nunca tentei. Eu já fiz por estaquias. Então, essa é a décima oitava, né? Se eu não estou perdida aí. Crássula atropurpúria. Décima nona. Eu tenho essa aqui, gente. Que é a minha Money Maker Variegata. Ó. Que bonitinha. É só uma mudinha pequena que eu consegui. E ela está bem variegata mesmo. E as porinhas dela são bem peludinhas, ó. E ela está ficando cor de rosa, gente. Olha que cor linda. Ó, por debaixo. Que coisa mais linda. Prontei aí num copinho, porque ela nem raiz ela tinha. Aí eu consegui já fazer ela enraizar. Vou montar um arranjinho aí com ela. Então, essa aqui é a décima nona. E logo vamos aí para a última, então. Última plantinha pilosa. E começou a chuva. É essa aqui, gente. Que é uma conhecida como colar de princesa. Mas eu esqueci a identificação dela. Porque tem dois tipos de colar de princesa. Eu comprei no cactário Horst. Aqui em Imigrantes. Que é o maior cactário do Rio Grande do Sul. Foi onde eu comprei ela. E lá estava a identificação como colarzinho de princesa. Aí eu perguntei, mas... Porque eu conheci o colar de princesa, o outro, né? Do que a gente sempre fala. Mostra aí nos grupos. Lembrei, gente. É Sedum Rensleianum. Deus do céu. Como é que eu ia lembrar, né? Enfim. Então, essa aqui é a vigésima e última suculenta pilosa. Ou peludinha. E ela está com manchas de sercobim. Tá bom? Me despedindo, gente. Bem rapidinho. Começou a chuva. Eu gravei no domingo. Vai para o canal e para vocês na quarta-feira. Como eu mencionei, agora serão três vídeos por semana. Então, será segunda, quarta e sexta. Eu vou ter que me puxar mais, né? Porque meus dias já estão muito mais corridos. Porque agora estou em dois empregos, né? Tenho dois trabalhos. Mais casa, mais meus animais para cuidar. Então, se torna tudo muito puxado. Mas a gente consegue dar conta sim. É só a gente ter força de vontade, né? Deixa um like aí. Não esqueçam do like. Não esqueçam de serem inscritos. O canal está crescendo devagarinho, mas está indo. E eu estou bastante feliz. E sempre muito agradecida a vocês. E primeiramente a Deus que nunca, nunca ele deixou eu desistir dos meus sonhos. E da minha vontade de sempre seguir em frente. Grande beijo e uma ótima quarta-feira aí para todos vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Se Deus nosso Senhor quiser.